Pessoal, estamos aqui iniciando o nosso sábado com essa meninada que vai participar da Copa do Rio de Janeiro. Então, o dia da semana 3 de entrada da Copa do Rio de Janeiro. Estamos aqui dando tantas coisas, as crianças, as pessoas gostam do futebol, gostam do esporte. E eu, como esportista, não poderia sair de fora. Vamos trazer os nossos copos do Rio de Janeiro e, com fé em Deus, agradeço a praça e representar o nosso município. Tenho a mente que aqui nos próximos dias é a vida, é saúde e é prazer. Pessoal, estamos aqui, novamente, nesse sábado, dando o apoio ao esporte. E com o professor Maxwell aqui, estamos indo pra Itamaraju, a luta de Muay Thai, representar o nosso município. Tenho certeza que os meninos aqui vão trazer vitórias e muita esperança pro esporte, pro nosso município. Vem com a gente que o esporte também é nosso progresso. Tchau, tchau.